Vamos trazer agora a atualização sobre o caso da família que ontem foi localizada no bairro Cidade Alto, uma família que segundo informações veio do Maranhão, são 12 pessoas que estavam em situação de rua aqui na nossa cidade e nós estamos no CRAS, viemos falar com a assistente social do município que é a Erivalda. A Erivalda tem mais detalhes da atual situação dessa família e de toda a arrecadação que o município já conseguiu até agora. Erivalda, vamos detalhar um pouco mais, a população ontem foi bombardeada com muitas fotos, muitos áudios e ninguém sabe a real situação da família nesse momento, o município tem acompanhado. Sim, com certeza. Ao todo são 7 crianças, 4 adultos e 2 adolescentes. Nesse primeiro momento a preocupação da equipe da assistência aqui do CRAS era tirar aquela família daquela situação que eles estavam, né? situação de rua. Chegaram no... ontem foi na quarta-feira, né? Eles chegaram na terça-feira, posaram naquele local ali embaixo daquela árvore onde todo mundo tiveram acesso e a nossa preocupação era tirar eles de lá com aquele total de crianças, né? Tinha um senhor também, ele tem umas deficiências, né? Toma remédios, a dona Solange que é a genitora lá da família também toma. Então, nossa preocupação nesse sentido era de tirar aquela família daquela situação. E posterior a isso, verem qual a situação que a gente poderiam colocar eles numa casa, né? Num local mais adequado para atender toda a família e fazer com que eles fossem inseridos nos nossos programas, né? Hoje eles estão em qual local e a família continua junto? Isso. Então, nós levamos a família ontem por volta de meio-dia, nós levamos eles lá para a casa de passagem, ali do Cerna, próximo à prefeitura. E nós colocamos também algumas redes sociais a respeito e as doações a gente quer agradecer de toda a população, né? As doações não paravam de chegar de alimentos, fraldas, vestuários, né? Para a família porque vieram em dois carros do Maranhão, como você falou, e não tinham nada, né? Nem o que alimentar, né? O dinheiro que eles conseguiram, eles compraram balas, meias e iam para o semáforo vender. E até então a nossa preocupação era essa de poder ajudá-los, né? E com as doações de vocês, juntamente com a da assistência, nós tiramos eles daquele local, damos o que comer, fralda para as crianças, bem como vestuários, estavam todos muito sujos, né? Devido a não ter onde fazer a higiene. E a gente fez as doações também de toalha, sabonete, essas coisas, tanto para os adultos quanto para as crianças. Eles estavam necessitando dos colchões também, né? Porque a casa de passagem, 13 pessoas, né? Eles não tinham essa estrutura e, gentilmente, eles nos cederam e a gente acabou conseguindo essas doações para ele a respeito dos colchões também. É verídica a informação que uma das pessoas da família já está empregada e também é verídico o fato de que uma casa já foi alugada? Tem famílias, abençoado também, essa nova família, né? Da dona Solange. E aí eles estão se mobilizando. As pessoas já fizeram essa mobilização no sentido de arrecadar três meses para estar pagando aluguel. E aí o que se sabe são informações que vão chegando aqui para a gente quanto à assistência, né? De que ele já, esse rapaz lá, ele já conseguiu emprego no sítio e levou a sua família, que seria a esposa e mais quatro crianças. Porém, a família da dona Solange, que, digamos, é a genitora, né? Ela tem também duas crianças que são netas dela e mais duas adolescentes e o esposo que é doente ainda que permanece na casa de passagem. E já pedindo para vocês que vão estar assistindo essa matéria, que assim, no momento eles não estão precisando de mais nada, graças a Deus, nesse sentido. Porém, quando eles forem para o novo endereço, né? Que a gente conseguir, a gente pode estar se prontificando, né? De estar passando para vocês o endereço. E aí sim, a gente vai voltar a pedir, né? Enquanto população, enquanto município, enquanto assistência, de estar todo mundo juntando força e conseguindo, que seria os móveis, né? Uma cama, né? Algo do tipo para que elas possam estar se levantando novamente, né? E trabalhando. Então, quem quiser fazer a sua doação, espere um pouco mais até a gente ter o atual endereço dessa família.